Olá, diante dessa campanha que nós estamos vendo acontecer no Brasil contra a campanha da fraternidade, que nem sequer começou ainda, vai começar na quarta-feira de cinzas, e tendo feito já um pequeno vídeo, onde eu comentava essa situação de forma mais genérica, tendo recebido tantas críticas e tendo lido as críticas que são feitas aos bispos e a Conferência Episcopal Brasileira, e, é claro, a campanha da fraternidade enquanto tal, seu texto base, enfim, eu gostaria de gravar um pequeno outro registro, um pequeno outro vídeo, onde eu recolho aquilo que eu considero que são as críticas principais que dirigem aos nossos bispos e à campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, esse ano, tem um tema belíssimo, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor, tem um lema muito belo, Cristo, nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, um tema bíblico, como sempre o é, e ela é, como acontece a cada cinco anos, uma campanha ecumênica, ou seja, o texto base da campanha não é feito apenas pela Igreja Católica, mas pelas igrejas que fazem parte do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e não é feito para a Igreja Católica, mas é feito para trabalhar em todas as comunidades que fazem parte do CONIC, dentre as quais está a Igreja Católica. Então, há três grupos de críticas que esses indivíduos e esses grupos que se consideram defensores da sã doutrina praticamente dirigem à campanha e aos bispos. O primeiro conjunto de críticas é de que a campanha estaria trazendo no seu texto base, como já o teria feito em outros anos, uma pauta esquerdista de temáticas como, por exemplo, direitos LGBT, violência contra a mulher, feminicídio, enfim, feminismo, estaria trazendo problemas de racismo, desigualdade social, enfim, uma pauta que, teoricamente, segundo eles, é uma pauta da esquerda, da extrema esquerda. O segundo conjunto de críticas que nós temos é contra o ecumenismo, contra a caminhada ecumênica da Igreja em relação às outras igrejas cristãs. Então, há uma crítica grande, alguns a fazem de forma mais velada, outros de forma mais explícita. Mas tem a crítica ao ecumenismo e é um ponto central aqui para entendermos isso. E o terceiro ponto, que, a meu ver, é um ponto bastante interessante, é o fato de que essas comunidades exigem uma quaresma que seja vivida apenas como dimensão individual da conversão. Ou seja, a quaresma deve ser um tempo onde eu me converto pessoalmente a Deus. É um intimismo religioso, espiritual. Portanto, é uma visão não social da fé cristã. Qual é o eixo disso tudo? O eixo disso tudo é ideológico, claro que é ideológico, mas é uma ideologia de caráter religiosa e fundamentalista. Ou seja, é um fundamentalismo religioso que gera nesses grupos uma visão de mundo. É claro que nós podemos discutir aí outros pontos ideológicos, mas basicamente é uma ideologia religiosa fundamentalista, que aí beira, como nós sabemos, ao fanatismo. E que se encontra dentro dos nossos grupos de igreja diluídos e em alguns grupos de forma mais coesa. Ou seja, é o seu pensamento coeso mesmo. Como é que nós podemos responder a essas críticas todas aí? Primeiro, eu começaria pelo final, que é a questão de que a quaresma é um tempo de conversão pessoal. Não existe conversão pessoal sem que exista uma conversão à realidade social. Ok? Por quê? Porque o centro da fé cristã é a doutrina da encarnação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus não assumiu apenas uma dimensão da realidade histórica. Assumiu toda a realidade histórica e redimiu toda a realidade histórica da força do pecado e da morte. Ora, quando eu tento estabelecer uma relação com Deus, os intimista, eu e ele, sem os demais, eu, na verdade, estou desconsiderando a realidade histórica. Estou dizendo que o que importa é a salvação da minha alma. Nem é tanto o meu corpo, porque nessa visão ideológica, religiosa, o corpo é um problema. Tem que salvar a minha alma. Eu desconsidero que eu não tenho apenas uma alma, mas que eu tenho uma realidade material, corpórea. Eu sou uma pessoa. Sou uma pessoa espiritual, mas sou uma pessoa material. Sou corpo e espírito. Em última análise, esses grupos que criticam a dimensão social da fé, que faz parte do magistério da igreja, repito, está nas encíclicas dos papas, desde a Heron Novaro, no final do século XIX, faz parte do magistério da igreja. Aqueles que criticam a dimensão social da fé, eles estão caindo em dois erros lá do começo do cristianismo, que basicamente são o docetismo e o nestorianismo. Eles caem nesses erros. Então, é uma heresia perigosa, que, na verdade, pode passar despercebida se eu tenho uma teologia, como essa gente tem, que é uma teologia muito mais de raiz platônica que, de fato, bíblica e semita. O segundo problema que nós temos é esta questão do ecumenismo. O ecumenismo é parte do patrimônio da igreja, do magistério da igreja. Ora, se nós pegarmos os documentos do Conselho Vaticano II, lá nos documentos do Conselho Vaticano II, nós encontramos um decreto, o decreto chamado Unitatis Red Integratio. E, nesse decreto, Unitatis Red Integratio, os bispos do Conselho afirmam verbalmente que os irmãos das igrejas separadas são nossos irmãos no Senhor, em Jesus. E que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está dentro da igreja católica, se serve das outras igrejas como um instrumento de salvação. Ainda que, na compreensão católica, a plenitude da verdade esteja dentro da igreja católica, nestas outras igrejas o Espírito Santo age para salvar. Recordando que nós temos graus de ecumenismo, porque, por exemplo, em relação aos ortodoxos, nós reconhecemos a totalidade dos sacramentos. Eles têm todos os sacramentos como nós temos. Em relação aos irmãos da Reforma, chamados protestantes, nós reconhecemos, pelo menos, o batismo em grande parte destas igrejas. Temos o mesmo batismo. Somos batizados no mesmo Cristo. Ora, além do mais, o Conselho vai falar que não basta apenas o diálogo ecumênico. É importante o diálogo interreligioso com as outras religiões. E vai dizer que a verdade também se encontra de maneira diluída em outras religiões. Existem raios da verdade em outras religiões. Então, o Conselho Ecumênico Vaticano II assumiu a caminhada ecumênica para a igreja católica. E quem é contra o ecumenismo está fora da caminhada da igreja católica. Isso está no magistério dos papas. Desde o Conselho Ecumênico, está no magistério dos papas. O terceiro e último ponto, que é um ponto bastante interessante, é o fato das pautas que eles chamam de esquerdistas, as pautas sociais. Ora, em nenhum momento o texto base traz como pauta específica aquilo que é pauta de cada grupo. O texto base não está dizendo que nós, como cristãos, devemos assumir tudo aquilo que diz respeito às pautas feministas, às pautas da comunidade LGBT. Não é isso. Porém, nós, e é isso que o texto diz, nós precisamos entender que essas comunidades, com as suas ideologias, também são nossos irmãos e irmãs. E que eles têm o direito à vida em plenitude. Eles não podem sofrer violência. Eles não podem ser desconsiderados pela sociedade, humilhados pela sociedade. Esta é a questão, é uma questão de humanidade básica. Básica. Nem deveria ser uma questão religiosa isso. Isso é uma questão de ser gente, de ser humano. Quando eu desconsidero que o outro, porque pensa diferente de mim, não é mais humano, e eu justifico isso com uma ideologia religiosa, eu perverto de uma forma diabólica a fé. Diabólica. E é fato, ninguém faz o mal de uma forma tão perfeita quanto, como faz quando usa a religião. Porque, quando eu uso a religião para fazer o mal, eu tenho uma justificativa absoluta, que é Deus e a revelação e a verdade que eu supostamente possuo. Ora, para encerrar esse vídeo, que é um pouco mais longo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Esses grupos e esses indivíduos, eles basicamente se opõem ao Conselho Vaticano II. E aqui que está a grande sacada para poder entendê-los. São grupos que estão dentro da igreja, mas que não aceitaram, não leram, ou se leram não entenderam, ou se entenderam abertamente não aceitaram, o Conselho Vaticano II, o Magistério Posterior, ou seja, o Magistério de Paulo VI até Francisco, o Magistério dos Bispos da América Latina, as Conferências Episcopais. Mas, esses grupos não aceitaram o Conselho. Portanto, eles sofrem de soberba espiritual. Quer dizer, nós, nosso pequeno grupo, sabemos mais do que os 2.500 bispos reunidos com o Papa em concílio ecumênico. Nós, em nosso pequeno grupo, sabemos mais do que todos os bispos da América Latina reunidos para a Conferência Episcopal. Nós, em nosso pequeno grupo, sabemos muito mais do que todos os bispos que são fiéis à Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB. Isso é soberba espiritual. Quando nós nos opomos, e aqui falo em questão de doutrina agora, quando nós nos opomos especificamente ao Conselho, nós nos opomos ao Espírito Santo. Não pense que está em comunhão com o Espírito Santo quem está fora do Conselho. O Papa Francisco disse isso alguns dias atrás. A Igreja, nesse quesito, diz o Papa, deve ser rígida. Não existe comunhão se não aceitamos o Conselho. Todos os católicos estão obrigados, em consciência, a aceitar o Conselho Ecumênico. E as suas decisões, seus decretos e sua doutrina. Quem não o faz, está fora da Igreja Católica. Que nós possamos rezar neste tempo de quaresma, em comunhão com os nossos irmãos, separados da Reforma, pedindo diálogo e paz. Mas que os nossos irmãos, que estão dentro da Igreja Católica, e que falam muito mais de inferno, pecado e diabo, do que de amor, misericórdia e Jesus Cristo. Ou de Jesus Cristo como centro do amor, da misericórdia de Deus Pai pela humanidade. Que eles possam também rever as suas posições e voltar à comunhão com a Igreja. Legenda por Sônia Ruberti